Starfield e Redfall Adiados para 2023 Starfield é um jogo muito aguardado aí, é um jogo da Bethesda Que tem sido muito falado, que estava marcado Para esse ano, né E aqui ó, uma mensagem nas redes sociais Mensagem essa aí que vocês estão vendo, tá tudo em inglês e tal, mas eu vou Pegar aqui o resumo Uma mensagem nas redes sociais, a companhia anunciou que seus dois maiores lançamentos Em 2022 foram adiados para a primavera de 2023 Uma vez que as equipes responsáveis pelos jogos Precisam de mais tempo para segurar Que conseguem o polimento e as melhores versões Que sua ambição merece, olha, os jogos da Bethesda Muitos deles Não vem bem polido Vem uma desgraça no lançamento, né Falou de 76 é um exemplo, mas muitos outros jogos Tem muitos bugs, muitos problemas, então né Eles querem melhorar, aqui prometendo mostrar a gameplay De Starfield na Bethesda Game Show Redfall da Arkane Austin muito em breve No evento que vai ter aí na E3 A Bethesda agradece todo apoio e entusiasmo Que estão demonstrando pelos jogos, referindo que é parte Do combustível que motiva as equipes fazendo Mais e melhor Tá, olha, é Só uma observação O anúncio de Starfield Tá, o anúncio de Starfield Foi feito Em 2018 durante a E3 2018 Nós estamos em 2022 O jogo vai ser até para 2023 Então assim Porra Bethesda Se alinha aí as expectativas Por que que se anunciou tão lá atrás o jogo? Sabe? E nenhuma necessidade disso Esse só fica gerando a expectativa Aí você dá uma data de lançamento Anos depois que foi anunciado Pô, agora vai, né Anos fazendo Aí não Ah não, vamos adiar de novo Anunciem Os jogos Quando vocês tenham uma noção melhor De quando vocês vão lançar Sabe? Tudo isso é para gerar hype Tudo isso é para Gerar burburino Assim, sabe? E aí você fica frustrando a galera Que está esperando o jogo Claro que tem que adiar Vocês acham que não está bom? Adia mesmo Pelo amor de Deus A gente já passou dessa fase Certo? Que a gente reclama de adiar mesmo Adia, lança aí Tá bom, lança a merda Não É melhor adiar Lançar melhor, claro Mas porra A linha de expectativa Pô, anuncio Troço anos atrás Aí anuncia a data de lançamento Aí adia de novo Adia aqui, adia ali Pô Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus